TV do Berro A partir de agora você vai aprender passo a passo como criar ovinos corretamente aí mesmo na sua propriedade O objetivo desta série de reportagens é poder mostrar a cada um de vocês como iniciar a criação de ovinos Respeitando-se todas as etapas necessárias do processo Nós vamos nos basear na experiência de vários criadores As instruções contidas no livro A Criação da Cabra e da Ovelha no Brasil, da Editora Tropical E vamos contar também com a parceria de órgãos importantes como a Embrapa Gado de Corte e Embrapa Caprinos A Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, Uniderp Da Federação da Agricultura de Mato Grosso Sul, Fama Sul, através do SENAR Da Câmara Setorial da Ovinocaprino Cultura de Mato Grosso Sul E de inúmeros parceiros comerciais que irão se apresentar ao longo do projeto A série nasceu a partir do crescente número de e-mails e cartas Que chegam diariamente às redações da revista O Berro e da TV do Berro Solicitando informações e dicas de como se começar uma criação Os pecuaristas que querem entrar na atividade têm hoje pouca informação E ainda não sabem a quem recorrer A partir daí nasceu o projeto Como Criar Como ele vai funcionar? Vamos mostrar de uma forma inédita na televisão Os passos necessários para se começar bem uma criação de ovinos O criador, no caso, serei eu, Paulo Cardoso Que como a maioria dos nossos pecuaristas Que querem entrar na atividade, pouco ou nada conhecem a respeito Portanto, serei igual a cada um de vocês Com as mesmas curiosidades, solicitações, carências e ansiedade Para que tudo saia na mais perfeita ordem Vamos contar com uma equipe de pesquisadores e doutores Que vão orientar a nossa empreitada E nós vamos seguir passo a passo os 10 mandamentos do bom começo Que estão aqui na página 25 do livro A Criação da Cabra e da Ovelha no Brasil Primeiro, conheça bem o céu acima de sua cabeça Segundo, conheça bem o chão de sua propriedade e região Terceiro, conheça bem os animais que serão produtivos em sua propriedade Quarto, escolha qual o melhor regime de criação Intensivo, semi-intensivo ou extensivo Quinto, conheça bem para quem você vai vender os seus produtos Sexto, construa apenas as instalações necessárias e úteis Sétimo, tenha certeza que sua mão de obra é funcionalmente lucrativa Oitavo, confira todos os aspectos sobre sanidade animal Antes de começar a criar Nono, escolha adequadamente a genética para seu início de trabalho E vá progressivamente melhorando Décimo mandamento do bom começo Escolha as melhores maneiras de bem vender os seus produtos Para ter compradores pela vida inteira Você não pode deixar de assistir esta série Que com certeza vai revolucionar a metodologia empregada até hoje Pela maioria dos profissionais de televisão